A Telebrás, ela é regulatória. A Telebrás, eu vou ler para vocês uma coisa aqui da Telebrás, que eu acho importante. Por que ela é regulatória? Porque ela tem um poder de regular o acesso do pequeno e do médio provedor que nos interessa. Interessa ter pequeno e médio provedor junto com as grandes. Quem é que regula isso? Regula isso, a lei de universalização, que tem de dizer, um, torre, backhaul e backbone são estruturas comuns, são estruturas comuns. Quem garante um nível de acesso maior é a Telebrás. A Telebrás hoje tem uma rede de 30 mil quilômetros, que não é pouca coisa, e atende os maiores municípios, 885. Então, ela tem condição de forçar também a entrada da competição. O governo tem de expandir o papel da Telebrás, o papel regulatório. Porque quem vai? Eu não vou deixar para o último dia, do último momento, levar a banda larga para as cidades mais pobres desse país. Eu não vou fazer isso. A Telebrás vai ter de fazer isso. Ela terá de ter recurso. Eu vou ter três fontes de gasto. Vai ter um financiamento. A Telebrás, inclusive, uma parte ela vai tomar como financiamento. Ela pode tomar como financiamento, pode tomar como orçamento geral da União, e pode também utilizar recursos próprios. Porque ela cobra, ela é uma empresa bem equilibradinha, ela está bem boa. Então, ela também terá os recursos dela. Agora, o dinheiro do governo terá necessariamente de ser uma parte compensada pelo risco das empresas privadas. Não faremos banda larga sem as empresas privadas do país. É uma temeridade alguém pensar isso nesta etapa da nossa vida. E isso não significa que a qualidade diminui. Não significa. Pelo contrário. Em todas as áreas de serviços públicos, o setor privado tem participado. Eu não vou chegar aqui e falar demagogicamente que o governo banca todas. Não banca, não. Eu sei qual é o orçamento, sei quais são as responsabilidades do Estado. Agora, precisamos de que haja claramente uma meta. Tem de ter meta, tem de cumprir meta e tem de estar em lei. Do meu ponto de vista, tem de estar em lei. Respeito quem acha que pode fazer por decreto. Respeito é um caminho facílimo. Sinto na minha mesa e assino um decreto. Agora, se fosse fácil, eu teria feito em outras circunstâncias.